Canal Sul das Gerais, dentro da notícia. Olá gente, tudo bem? Bom, vamos lá. Estou aqui com o Jorge Luiz. Por que eu estou com o Jorge Luiz? De novo, né? De novo. Nós resolvemos fazer um negócio aqui hoje, né? E vocês vão acompanhar logo, logo. Mas vamos lá aproveitar para conversar com o Jorge. Porque nós estivemos juntos, tem o quê? Uns 4, 5 meses? Já tem mais. Mais, é uns 6 meses. Eu ainda estava com o grupo, ainda que está para a entrevista do grupo. Você não está na grupo? Tá, não está na grupo. Ah, tá, não. Depois de agora não é gravar alguma coisa, mas a vida é corrida, né? Aí não dá tempo para fazer as coisas. Não dá tempo. Mas vamos lá, o que você tem de novidade para a gente? De novidade? É. Ah, as coisas estão melhorando, né? Parece que está tudo voltando ao normal. Em fevereiro, eu com o Cré de Ferraz, vamos estar apresentando uma peça. Então, ela chama Quem Matou a Veli. É a história de... É a história de dois escritores que estão escrevendo um livro, um romance policial. E ao mesmo tempo que eles estão escrevendo o livro, eles estão atuando sobre o livro, para eles tentarem resolver um final com o livro. E no meio dessa trama toda, eles vão discutindo relação, escreve livro, e briga, e bituca de cigarro para lá, e bituca de cigarro para cá. É super legal, uma peça super bacana. Vale a pena ver, gente. E quem matou? Quem matou o Veli? Aí, é o segredo. O segredo legal é a pessoa ir lá e assisti-la. Ô, Fábio, qual foi o maior mico que você já pagou no teatro? No teatro? É, deu pouca pergunta na vida também, né? Foi na vida que eu tinha que ir lá, né? No teatro? O maior mico que eu já paguei no teatro. Então, geralmente, eu não... Eu não penso as coisas como um mico, sabe? Você pensa como um negócio que apareceu melhorou a tua cena? É, eu acho super legal você fazer a pessoa rir. Então, independente se... Aos olhos de outra pessoa eu passei vergonha ou não, eu não me vejo assim, passando vergonha. Mas, na vida, eu já passei a vergonha. E na vida? Eu passei bastante. E na vida? Na vida? Papai Joel da feitura? Papai Joel. Nem pode falar muito. Pô, Atenção não entendeu ainda? Hã? Não, não pode falar. Foi parado. Foi parado. Apagou, beleza? Recebeu certinho? Mas, liguei lá a bala. Não, não foi isso aí, não. Peguei lá a bala. Eu fiquei sabendo agora. Papai Joel, apagou a bala só para os alunos. Caga a bala! Aí, manda a bala só para os alunos. Falei, beleza. Aí, passava as crianças a jogar a balinha. E, Feliz Natal! Aí, passava os adultos. Ô, papai Joel! Aí, eu fazia assim. Ele falou, não quero assim não, eu quero bala. Falei, eu não posso jogar bala. Mas, depois de que fizeram a decoração de Natal, me ganharam a bala foi o menor dos problemas. Como é que é? Depois que fizeram a decoração de Natal. Eu decriguei a bala foi o menor dos problemas. Eu achei bonito a decoração. Você achou? Achei, ficou bonito. Eu fiquei lá em bórtula, 15, 16 dias. Você era o mundo da decoração. Você fazia parte da decoração. É, eu sou parte da decoração. Você vai falar que a cabeça é o coração. Eu sou feio, né? É que aquela roupa ninguém vê, né? Que é feio, que é bonito. Pera, investe de jeito. Tem lógico. O que mais tem de novidade? Deixa eu pensar. Não, pensa que você é música nova, não tem violar para tocar aqui agora. É, mas música nova tem bastante, desde aquela época lá, eu escrevo duas, três músicas por mês. Às vezes chega a escrever mais, vai da inspiração da pessoa. Você quer pensar fazendo stand-up agora ou você não dá conta? De bate pronto assim, fala aí, galera aí. Pega a mão, deixa para a próxima. Assina no secão, na bala. É na bucha difícil. Teve um cara, teve quem foi, que teve um rapaz aí de stand-up. Mas de novo, acho que foi 15, 16 anos, ele estava num show, pessoal falou assim, Quem é que ele está fazendo stand-up? Porque ele foi lá e fez improviso, fez um... Fez um testão, aí deu certo. A questão deu certo e começou, né? Não, mas galera, que quiser conhecer o meu trabalho, acessa lá, Jorge Luiz, tem bastante vídeo de stand-up, stand-up sobre Ouro Fino, sobre o Largo dos Palombos aqui, agora tem um novo que eu postei. Largo dos Palombos? É. Você perguntou ali? Ah, porque o povo vem namorar aqui e você pensa que é uma coisa super diferente, achamos que você ia para vir ver capivara, né? Eu nem gosto de capivara. Mas o Fiatim bonitinho, tá vendo o Fiatim? Tipo, o Papai Noel, que isso todo mundo fala. Tipo, que dá para ver lá o lado, né? Tipo, todo mundo para. É, daqui 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 foi o lado, gente. Bonito, hein? Agora não está tendo fã, porque... Misericórdia. E vem vídeo novo no canal do Megá, que a gente acabou de tirar, vai ser super da hora. Alguém não batou o vídeo quatro horas, não está mais desgraçado para tirar. Vê o vídeo anterior, que a gente fez na tatuaria do... Tatuaria, nem existe tatuaria. Ateliê do dedeca. Ateliê do dedeca. O vídeo de tatuagem lá, super legal. Depois é excessa lá no canal do Megá. Ele mostra a bunda do vídeo, gente. Sério. Super da hora. Nossa. Só o melhor ângulo. O meu melhor ângulo. O pessoal ficou a bunda que apareceu, né? Não vai ninguém. Não, eu não... A lua é a sua, pela morda. Não tira não, né? A lua é a sua. A lua é a sua. Mas beleza. Bom, esse é o Jorge Luiz. Quais são os projetos para 2022 agora? Então, por enquanto... Você fala para mim que você está entrando num caminho aí da... O que você disse? O cultismo, essas coisas, tal, que você agora vai começar a... Lemão, jogar o tarô, essas coisas. Quem falou isso aí de certo? Quem falou isso aí de certo? Não, 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 não. Quem falou isso aí de novo? Mano, isso aqui é estilo. Isso aqui desde criança eu uso isso aqui. As pessoas param na boca e falam assim, ô, você conhece o Jorge? Às vezes pergunto para outras pessoas, você conhece o Jorge? Não conheço. Aí um pulso a bandana, até quanto tá só, eu falo, ah, isso aí mora ali, ó. É sempre, sempre. Isso aqui é marca. Eu uso isso aqui como uma questão de estilo. Não é para esconder calvície, não é para... Não, não. 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 Tá rindo? Não rindo, não. Meu foda só, ele tem um erro de Megane na peça. É mais de burro Seria burro Bom, Fred, nós vamos ter um vídeo logo, logo E nós vamos provar Que o Gustavo Colômbio era solteiro, né? Que o Gustavo Colômbio era solteiro? Era muito ruim a história, mas Se o Megado falasse, eu vou provar Nós vamos provar, né, que o Gustavo Colômbio era solteiro Imagina o cara Não era um vídeo ator Era, saia normal Ah, tá, tá, tá Estão avisando aqui que Temos autos vizinhos aqui, o pessoal que mora na rua de casa Que não era briga A gente estava gravando, tá? E o Megado jogando Que fita foi, gente? Apoio é a parte 2, a próxima A gente vai pegar meu crânio aí Tem que colocar mais alta Que ele não pega assim, ó Tem mais lá, viu? Eu não peguei porque eu não sabia na cena Mais um crânio Bom, Fred, esse aqui é o Jorge Luiz Tem o canal dele, fala teu canal, pessoal O canal chama Jorge Luiz Tem página no Facebook, tem página no Instagram também No Instagram, é arroba o Jorge Luiz No bom sentido Tem Facebook, tem YouTube Tem TikTok E é isso aí Tinder Badu Badu não, que Badu já é o Tigo Mas o Tinder tem É Badu no Tinder? O Tinder? O Tinder é muito ruim, velho Ah, ele te indica o pessoal lá da Grota? De Copnet? Não, sem palavras Sem palavras Porque você se ferrou um dia Conta alguma história dessa aí Você foi a algum encontro As escuras, talvez? Eu conheci o que você fez As escuras? É, não Quando você não conhece a pessoa Não, a escura Porque você pega lá na foto Você vai e não é a pessoa Não, isso aí nunca aconteceu comigo Mas já teve uns rolê Você foi a pessoa mais feita na foto É Não, era uma rainha Só que do Photoshop Ganou até no último Trocamos uma ideia Eu lembro até hoje Aí tem o hotel Atenas, né? Matenas Ah, Matenas É, Matenas, né? Tá, e vocês foram terminar a conversa lá É, né? Foi terminar a conversa lá Aí eu já estava meio desanimado Quando eu entrei no carro Falei, né? Apagou a luz, né? Mas não foi desse jeito Aí entrei no banheiro Falei, meu Deus, e agora? Se eu não for, eu vou pôr eu Tá, né? Olha, essas coisas eu não ligo Porque eu já levo uma fome Desde que eu não estava nesse copo Não, eu levo uma fome Agora uma pessoa tem a prova Não, é, eu sempre fui uma criança diferente Porque, ah, você vai jogar handball ou você vai jogar futebol? Falei, vou jogar handball Ah, você vai jogar truco com os moleque atrás da sala fumando cigarro Ou você vai jogar vôlei? Falei, vou jogar vôlei Você vai fazer parte do grupo de espanhamento dos alunos mais fracos Ou você vai fazer teatro? Falei, vou fazer teatro Aí eu estava no banheiro aí Aí eu estava no banheiro Aí eu fiquei pensando, né? Vou? Não vou Aí o que eu fiz? Eu fingi uma dor de barriga Né? Eu mais foco Aí eu fiquei lá enrolando Pega em dor Aí, saí pra fora, né? E ela já toda na posição de combate Esperando eu chegar O que é que é a posição de combate? Não É memória visual, né? Aí eu falei, vamos conversar antes Sabe, eu sou romântico Sou daqueles que levam a flor ainda Eu gosto de trocar uma ideia antes de dormir com a pessoa Aí ela falou, nós não vamos dormir Eu falei, então, isso é um pobre Aí o que aconteceu? Aí eu dei a minha cara a tapa e E fui lá, o que? A missão que eu me cumbia de fazer Eu fui lá Mas saí desiludido, hein? Saí desiludido Mas essas coisas acontecem Vocês não podem confiar em rede social A rede social é uma... Tem um detalhe também Isso aqui é pro pessoal mais antigo, né? Hoje a rede social tem esse problema Da pessoa se enganar com a foto, né? Photoshop, aquela coisa toda E você sabe que tem uma regra Muito importante quando você conhece uma pessoa feia Qual que é? É não conversar Dá pra você por quê Não conversar É, imagina a que tempo Que bailinho tem Você vai pra um lugar cheio de gente Música rolando Você vai ver as meninas As bonitas estão tudo acompanhadas Tem só uma feinha sobrando ali no canto Isso serve pra mulher também, tá? Ela chega lá e só tem um feinha Não conversa Sabe por quê? Porque o feinha, a feinha Tem um papo legal, entendeu? É claro E acaba que a hora que você... Dá meia hora depois Meia hora depois Você fala Nossa, até que a pessoa bacana Aí meia hora depois Se você não beber Porque se beber É 10 minutos Aí meia hora, mais meia hora depois Você fala Nossa, realmente, né? Aí você vê se tá agarrado ali já Mas se você ficar com uma mulher feia Ou com um homem feio Casar com ele Ter filhos com ele Ou com ela No céu você já guardou o seu lugar, velho Você já tem uma passagem Do paraíso direto Nem julgamento você tem Ainda mais se você sobra, né? Ainda mais se você sobra, né? Tem uma hora perto Bom, gente Vamos ficando por aqui Senão eu vou ficar falando borracha Vocês vão estar esperando Coisa séria Não vai sair Não tem hoje Hoje não tem Não foi de mim preso O prefeito não fez besteira Nem o senhor da prefeitura Prontou pra gente poder pegar no pé Mas de vez em quando Vou estar aparecendo por aqui, gente Vocês perguntam aí Deixem nos comentários O que vocês querem que a gente conversa A gente está pensando em fazer uns projetos aí Fazer uma piscina de natação Andando lá Não, fala sério Fala mesmo Tem um projeto que É duro que a gente fala sério Ninguém vai acreditar que é sério Né? É um projeto que eu chamei ele Quem lembra do programa Na Lata De muito tempo Você lembra? Você chegou e sai Programa de entrevistas, né? Isso Então eu estou com o embriãozinho aí Para colocar ele de volta Lá? Está dentro? Ah, demorou Se for para entrevistar os outros Eu acho legal Não, está não Porque assim O formato São dois entrevistadores, né? E a gente vai catando o povo aí no centro E tem que responder na lata Bem assim, né? Bateu, levou Tem que responder na hora E as perguntas são cabulosas, né? E detalhe A gente pergunta para o prefeito A gente pergunta para o prefeito também A gente pergunta para o prefeito também É dele que não aparece lá E a ideia é essa, né? A gente fazendo o centro da cidade Com, aí sim Com Com imagem Vamos fazer pelo canal Vamos filmar Aquela coisa toda Então Foi ser o servizado É assim que o embriãozinho estiver pronto, né? Imagina eu no centro da cidade De microfone Esperando a pessoa chegar Para fazer entrevista Que pessoa? O povo não vai acreditar, velho O povo não vai acreditar Não Imagina se o Megal Você já reclama Imagina se eu fosse jornalista Você ser jornalista Você ser apresentador Diferente É, é diferente É, é muito diferente Você vai ver É, tem diferença Você vai apresentar um programa É diferente de fazer De fazer um jornalista Reportagem Você pode ficar tranquilo Que é fácil Para quem trabalha com o teatro Vai ser muito fácil Microfone na mão Carta a galera Faz responder pergunta Mas é isso Vamos encerrar por aqui Senão antes que ele quebra o meu crânio Quebra não Valeu, gente Fica com Deus Um abraço Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe O like Valeu Vai lá no meu canal também Não esquece de fazer tudo isso Que ele falou No dele e no meu também Vai no dele também Valeu Até mais Canal Sul das Gerais Dentro da Notícia Tchau